O primeiro ponto é o índice, reajuste salarial, depois os pisos da categoria. De respeito a reajuste salarial, nós registramos que as categorias têm fechado acordo, não só as do primeiro semestre, mas quem já começa a fechar acordo, estão com acordos superiores ao do ano passado, e são categorias que o setor não tem um resultado maior que os bancos. Os bancos têm resultado em rentabilidade maior que esses setores, portanto mostrando que os bancos podem atender a nossa reivindicação de 10,25% de reajuste. Nós colocamos todo o crescimento do lucro dos bancos, todo o resultado que os bancos têm, só com a receita de prestação de serviço eles já conseguem pagar 130% da folha de pagamento, só uma receita do banco. Tem a receita de intermediação financeira, tem a receita de seguros, que é vendido nas agências pelos bancários, capitalização, enfim. Então, nós colocamos a nossa proposta, os bancos dizem que o resultado deles nesse ano é pior, nós não enxergamos isso no balanço, o balanço mostra o contrário, mostra que eles estão tendo, o ano passado o resultado deles já foram resultados altíssimos, esse ano eles mantêm o resultado. Se você retirar os provisionamentos altos que eles estão fazendo, tem banco que provisiona 22%, tem banco que provisiona 60%, ou seja, que inadimplência é essa? Que país é esse que a gente está vivendo? É que você tem que ter um crescimento desse nos provisionamentos, nas despesas? Não existe isso, nós estamos vendo que desde maio a inadimplência começa a cair e ela não teve um salto em relação ao ano anterior proporcional ao salto que teve os provisionamentos. E nós não vamos aceitar que isso tenha nenhum impacto na remuneração dos bancários, também e muito menos na participação dos lucros e resultados dos bancários. Os pisos, o próprio setor já mostra que tem bancos que praticam pisos maiores. Nós temos, aqui onde os bancos atuam, em outros países, eles já têm uma prática também de pisos maiores. Então nós estamos registrando que a importância é de você continuar no processo de valorização do piso, porque o piso passa um tempo muito defasado e que precisa dessa valorização. Música 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 Música